E aí Nós acompanhamos de lupa todo esse problema do garantido E sempre estivemos com a mão atendida Sempre na posição de bombeiro para evitar qualquer problema que pudesse impedir a realização desse festival Porque esse arrecado a mais de tributos municipais no período do festival É repassado 20% para caprichoso e garantido E nós já repassamos o garantido de forma antecipada Evitamos a paralisação dos ensaios, dos currais Pagamos a iluminação por orientação da diretoria E contribuímos com aproximadamente 150 mil reais Para que não houvesse paralisação no evento É um dos maiores desafios que a vida me deu Mas eu como sou genuinamente da baixa E sou mais um caçal-eré Que vai levar o garantido até a arena e levar o garantido à vitória Esse ano nós vamos falar de todas as vidas Por todas as vidas E eu convido a vocês a assistir o espetáculo que o garantido preparou Para que a nossa galera vibre Se emocione e nós cantemos o nosso jurado Convite pela homenagem que eles vão fazer para mim Pelo meu povo caiapó do estado de Mato Grosso E eu queria falar para todos vocês aqui Que nós temos que trabalhar juntos a união Somar a força juntos É uma cultura que vem Cada povo tem a sua cultura Mas eu achei uma cultura muito linda Que é boi Mas o que ele representa Ele representa muita coisa para mim Então por isso que eu fiquei muito feliz aqui Esse evento, o festival é importante Transmitir esse... Avisibilidade ao povo Yanomami Durante quatro anos Nós, Yanomami, sobremos muito A terra de Yanomami foi invadida Mais de 25 mil carimpeiros entraram na terra de Yanomami Onde destruíram a nossa liberdade A nossa viver nas comunidades O boi garantido Ele vai dar a possibilidade Para a gente retornar a liberdade para as nossas comunidades Porque hoje A gente não tem essa cultura de pinturas Nas nossas comunidades A gente está só vivendo de luto Chorar O boi garantido por toda a vida Ele tem um discurso Polifônico, dois sentidos Primeiro ele fala O garantido por todas as vidas As vidas indígenas As vidas negras As vidas caboclas As vidas LGBTQIA+, A vida das mulheres, dos homens O garantido vai para a arena Para defender todas essas vidas Todos os direitos de ser, de crer, de existir Então o nosso espetáculo ali Ele se divide em três atos O primeiro ato A vida depende da vida Que vai ter o ritual de Raoni Que é uma noite onde fala realmente da harmonia Que ele falou aqui Que é preciso haver entre o indígena e o não indígena Para que a vida possa se proliferar É isso que nós vamos falar nessa primeira noite Na segunda noite Nós vamos falar da diversidade da vida Que é a base para a proliferação Da nossa espécie de qualquer outra Vamos celebrar todas as diversidades A diversidade humana principalmente A diversidade de crença A diversidade de gênero De orientação sexual Todas as diversidades Então vamos realmente discursar Que o normal, entre aspas É ser diferente Essa é a nossa segunda noite E na terceira noite Vamos falar do encantamento da vida O encantamento da vida Que é a cultura popular Que é o Boi Garantido E a sua trajetória de 110 anos De existência Vamos celebrar toda essa nossa trajetória E fazer uma noite Memorialista Onde nós vamos retomar Grandes momentos do Boi Garantido Quem já viu aí os ensaios Já percebeu isso Aqui nós vamos trazer a nossa história Para a arena Isso vai ser uma noite Como a gente fala Para a gente brincar depois Celebrar Depois a gente Música Música